Globo Natureza, ninhais do Pantanal Pantanal, um dos mais importantes locais de reprodução de aves aquáticas da América do Sul Os ninhais ocupam grandes áreas, geralmente em lugares mais tranquilos, de difícil acesso A média é de 4 mil aves em cada ninhal, mas em alguns elas podem chegar a 10 mil Garças, cabeças secas, colhereiros Machos e fêmeas se revezam para cuidar dos ninhos Uns protegem os ovos, outros tomam conta dos filhotes cheios de penugem Uma explosão de vida que se renova todos os anos no Pantanal Globo Natureza, cuidar é da nossa natureza Oferecimento Natura, chegou o caiaque aero, vivo como o vento Música Música Música